Olá! Eu sou a Priscila Peixe e estou aqui no primeiro vídeo do ano, gente! Vou ensinar para vocês dois estojos feitos com caixinhas de pastas de dentes, esses dois bonitos que estão aqui do meu lado. Eu gostei muito do resultado e é uma ótima opção para você que quer economizar nessa volta às aulas, que é um estojo novo, mas não tem muita grana assim para gastar. Eu não gostei nada para fazer eles, peguei uns papéis que eu já tinha aqui em casa, então foi bem baratinho mesmo. Eu espero muito que vocês gostem dos estojos, meus amores, que a TDSG é útil para vocês. Se vocês gostarem, deixe o like, tá bom? Não deixe de deixar o like de avaliar o vídeo, que isso me ajuda muito. E se você ainda não for inscrito aqui no canal e também gosta de DIY, artesanato com material baratinho, já se inscreve, é só clicar aqui embaixo nesse botão vermelho escrito INSCREVER-SE, que você é super bem-vindo. Então é isso, chega de papo e vamos lá fazer os estojos. Bom, gente, para cada estojo que eu vou fazer, eu vou usar uma caixinha de parte de dente dessas de 180g, dessas maiorzinhas, e eu vou começar abrindo aqui a caixinha, ó, descolei aqui nessa parte onde vem colada, e aí eu vou encapar as duas caixinhas do lado de dentro aqui com uma folha de papel ofício branca, só para dar acabamento mesmo, essa parte de dentro não vai aparecer tanto, mas eu resolvi encapar para ficar mais bonitinho. Aqui já colei a folha de papel ofício do lado de dentro das caixinhas, ó, cortei bem rente, ficou assim. E para encapar o lado de fora das caixinhas, eu vou usar papel de scrapbook, que é esse papel estampadinho. Vou usar uma estampa para cada estojo, e aí é só encapar o lado de fora das caixinhas agora com esse papel. Lembrando que você pode usar o papel da sua preferência. Prontinho, já colei aqui. Acabei encapando só a parte do meio mesmo, essa parte das abinhas eu não encapei, porque eu ainda vou fazer acabamento nelas, então não tem necessidade, tá bom? E aí eu vou fazer um estojo de cada vez, vou começar com esse estojo aqui. Para esse estojo, eu cortei dois pedaços de papelão fininho aqui, dois retângulos, do tamanho aqui do topo da caixinha fechada, ó. Cortei no caso um para o topo e um para a base. E aí eu vou colar esses pedaços de papelão num AVA preto aqui. E um dos pedaços, gente, eu fiz um cortezinho aqui no meio, porque eu vou colocar um elástico para a gente poder fechar o estojo, tá? Então a gente vai fazer esse cortezinho depois no AVA também. Mas eu já deixei marcado aqui para saber onde é que eu vou fazer o cortezinho. E aí eu vou colar e vou recortar em volta aqui um pouquinho maior do que o pedaço de papelão. E aí eu cortei mais dois pedaços aqui, nesse mesmo papelão fino, com 3cm de largura e com comprimento suficiente para dar a volta em todo o estojo. Para a gente poder fazer o acabamento das pontas do estojo. E esses dois pedaços de papelão eu também vou colar no AVA aqui, usando a cola quente. Só que eles eu vou cortar bem rente. E nesse papelão que eu fiz o corte, eu já vou colocar o elástico. Eu já cortei ele do tamanho que eu vou usar para o meu estojo. Aí é só prender as duas pontas aqui do outro lado. Coloco uma ponta assim, ó. Aí dá a volta e coloca a outra ponta também. E esse elástico tem que ficar bem preso aqui desse lado. Você pode dar um nó, prender com cola quente, o que você preferir. Eu amarrei só uma vezinha assim e prendi com a cola quente. Aqui eu já colei a lateral da caixinha e colei um dos lados aqui, uma das pontas, já fechei. A outra ponta eu vou cortar essas abas, porque vai ser onde a gente vai colocar a tampa do estojo, sabe? Então não precisa ter essas abinhas. E aí eu vou pegar um dos retângulos de papelão que a gente colou no AVA e vou colar aqui nessa parte fechada. Depois eu vou pegar a tira de papelão com AVA e vou colar aqui em volta, bem na pontinha, bem encostada com aquela tampa que a gente colocou, sabe? Com essa tampinha de papelão. E depois é só cortar o excesso de AVA. E na outra ponta a gente vai fazer a tampa e pra isso a gente vai pegar o retângulo de papelão e vai colar assim na tira, ó. Fora da caixinha. E pra fazer o outro estojo eu vou cortar a caixinha de plástico de dente ao meio. Já marquei aqui com o lápis, com a régua e já vou montar também a caixinha já cortada ao meio. Ó, já cortei ao meio e já montei a caixinha. E eu peguei o mesmo papel que eu usei pra encapar a caixinha. Vou colar aqui no topo, vou cortar bem rente pra ficar certinho e vou fazer isso com os dois lados da caixinha. E aí depois eu vou pegar uma fitinha de cetim e vou colar aqui próxima dessa parte aberta. Essa parte é opcional também, eu tô fazendo mais pra dar um acabamento, pra decorar um pouquinho. E vou colar essa fitinha também na outra beiradinha assim, bem no cantinho da caixinha. Colei aqui, ó, a fita de cetim nos dois pedaços da caixinha. Agora eu vou vir com uma tira de EVA branco que eu cortei aqui com 5cm de largura e com comprimento suficiente pra caber aqui dentro da caixinha. Vou colar ela assim, ó, usando a cola quente. E pra garantir que o nosso estojo vai ficar bem fechado, eu vou colar mais um pedacinho de EVA aqui do lado de fora e vou colar também um pedacinho de velcro, que já tá aqui com os dois pedaços. Vou colar assim no EVA e na caixinha. E aí os nossos estojos estão prontos, gente. Esse aqui é o que abre no meio com velcro, olha que gracinha. Coube mais fineta do que eu esperava, gente, porque a caixinha é tão magrinha, mas nada que coube gosta de fineta. Ó, o de elástico abre assim e eu achei que ficaram tão bonitinhos esses estojos. Comenta aqui embaixo qual foi que você mais gostou. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.